Sim, sim. Se este é debulho hoje, te represento reggae crioulo na cidade de Sol, Love Music. Obrigado com as minhas manos que te convidam a estar ali hoje. Estou junto, ok? Te lasse e I give you a thanks. Sim, sim. Música Viva e siga, gente boa intuição Já criando, já criando, já criando Pano cumprir nos missões Viva e siga, vive e siga, vive e siga Gente boa intuição Me quedando neste mandamento Que nós quer ser nós Honra sempre, bom maico, bom pai Glorifica, esse criou Cabo joia já, diante de nada É a já, que deve louva Só a já, que deve louva Cabo choma, se não me vão Só que a xinte, no coração Cabo mexe naquele tipo irmão Cosa d'arguém, cabou poimão Cosa d'arguém, cabou poimão Já criando, já criando, já criando Pano cumprir nos missões Viva e siga, vive e siga, vive e siga Gente boa intuição Se esse dia ali, o passa na luta Sábado, para a buscota Cabo mexe com o Cusa amareado Xinte já, está na bolado Cabo julga a vida de arguém Pouca julgado, fazer ninguém Prospeita a vida de todo o Cristão Como até já, se criação Como até já, se criação Acredita na bo coração Mantir firme na bo missão Mantir firme, yeah, na bo missão Já criando, já criando, já criando Pano cumprir nos missão, yeah Viva e siga, vive e siga, vive e siga Gente boa intuição Já criando, já criando, já criando Pano cumprir nos missão, yeah Viva e siga, vive e siga, vive e siga Gente boa intuição Pano cumprir nos missão Pano cumprir nos missão Viva e siga, vive e siga, vive e siga Gente boa intuição Já criando, já criando, já criando Pano cumprir nos missão Viva e siga, vive e siga, vive e siga Gente boa intuição Pano cumprir nos missão Pano cumprir nos missão Pano cumprir nos missão